E bora cuidar de nossos cabelos, hoje eu vou fazer uma rotina maravilhosa com vocês aí E na sequência eu irei fazer uma soltura de cachos natural, tá? Então não percam, o nosso primeiro produtinho que eu vou utilizar aqui, vou pegar um recipiente Gente, o creme pra fazer o pré-poo, a primeira coisa que eu vou fazer é um pré-poo Tá, Carla? O que é o pré-poo? Gente, o pré-poo, ó, pré-poo, antes do shampoo, eu vou fazer com o meu cabelo já sujo, tá? Ele já tá sujo, eu vou estar preparando ele para o shampoo, o shampoo que tem sulfato E isso tudo aí que eu já expliquei aqui pra vocês, mas estou frisando resumidamente Porque todos os dias chega pessoas aqui em nosso cantinho, né? Então, ó, eu vou usar este creme da Novex Cicatrização dos fios E aqui, gente, ainda está aquela fase de acabamento, né? Então tem tinta, é poeira de massa corrida Então o cabelo fica ressecado Ó, eu coloquei equivalente aqui, gente, umas quatro colheres, ó Esse creme Ele é bem cheirosinho, já tem resenha dele no canal Esse creme, ele é maravilhoso, é um creme de tratamento profundo, tá? Na sequência, agora, ele está colocando uma colher do sumo da babosa Ó, gente, uma colher, tá? Ó E mexer bem Esse aqui é o pré-pum Ó, gente, o sumo da babosa é este daqui, ó Agora, o que eu queria fazer? Soltar o cabelo Olha, gente, como que está no cabelo Olha O que está no cabelo Prontinho Agora eu vou aguardar aí uns 10 a 15 minutinhos, né? E volto com vocês pra estar preparando a soltura de cachos Que está maravilhoso Gente, já lavei os cabelos e vou mostrar pra vocês o shampoo que eu utilizei, tá? Antes mesmo, vou mostrar essas ampulas que eu comprei pra vocês Da Dermabel Já trouxe elas aqui no canal Comprei essa aqui, gente, que é de karité Comprei essa daqui, que é de trigo Que é maravilhosa Faz tempo que eu não achava de trigo Comprei essa daqui, gente, de abacate Essa de amêndoas E essa de aloe vera As fotinhos vão estar no meu Instagram Pra quem não me segue, vai estar passando aqui, tá? Então vamos fazer a nossa soltura de cachos Natural, hein? Lavei meu cabelo, né? Olha que maravilha Com esse shampoozinho aqui que eu amo Estou organizando minhas coisas Então encontrei, né, gente? Esse daqui da Yousef, que é um detox, né? Um shampoo detox equilibrante E ele contém água verde aí Se você está à procura de um shampoo detox Que não resseca o cabelo Eu super indico esse Eu sempre indiquei esse daqui da Yousef Ele é maravilhoso Agora nós vamos fazer Nossas solturas de cachos A máscara Vocês escolhem a máscara Da preferência de vocês Que não seja pra reconstrução, tá bom? Eu vou utilizar da mesma linha Eu amo essa máscara Ela estava perdida nas minhas coisas Como eu falei pra vocês É uma máscara de tratamento Ultra hidratante E ultra leve 48 horas spa Ela é até uma cor maravilhosa Olha, gente Vocês vão usar o meu mensageirinho do vento Avisando que tem vento, né? Que o tempo já virou aqui em São Paulo Nesse mesmo recipiente aqui, gente Vou colocar três colheres Uma Duas Vou colocar duas Porque como meu cabelo está molhado Ele vai render mais, né? Eu acho que duas dá Se não der, depois eu aumento Mas vai dar Vou colocar uma do sumo da babosa também Se pulou o vídeo, eu mostrei no início, tá? Uma do sumo da babosa E a ampolinha, gente, que eu escolhi Pra estar fazendo essa soltura de cachos É a de trigo, tá? Pra cabelos com química também Pra isso eu consegui ler Vou colocar ela O cabelo tem química? Tem Se o cabelo tiver química Já se faz essa soltura de cachos aí O meu tem da tintura, né? Vocês viram, né? Ela é bem prática pra abrir, ó Não é de vidro essa Ó, e foi toda Avião Vou mostrar pra vocês como fica Maravilhoso o cabelo Com este Shampoo, tá? Só tá com shampoo Olha, gente Só tá com shampoo mesmo Mais nada, ó Tá vendo? Ó Eu tinha parado de fazer o pré-pull, gente E dei um tempinho dessas receitinhas Que a ideia que tava corrida pra mim Mas meu cabelo, ele não Ele não desenvolve Sem essas receitinhas caseiras Por incrível que pareça, né? Acredite quem quiser Mas Ele só vai pra frente mesmo Quando eu começo a fazer Essas receitinhas caseiras Por incrível que pareça, gente Só com essas receitinhas Vou passar agora Com os fios lavados Somente com shampoo, tá? Então eu retirei todo o pré-pull Com o shampoo Mas eu tô enluvando bem, tá? Vou enluvar bem Eu tô enluvando bem Eu tô enluvando bem Eu tô enluvando bem Gente, agora eu coloco uma toquinha, tá? Então, gente Agora eu coloco essa toquinha E deixo aqui uns 10 minutinhos, tá? Uns 10 a 20 minutinhos Enxago só com água E vou finalizar Como de costume Pra vocês é bem rápido Eu vou ficando por aqui Eu vou deixando beijos Aí pra cachorro Começou a laxir agora Eu vou deixando beijos Pra todos vocês, ó Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E para o nosso pré-pull de hoje, gente Estou utilizando muito pré-pull E pré-pull, gente É vida para os seus cabelos Acredite Tem duas colheres de sopa aqui Tá? De mel O mel é hidratante Retém água nos fios Funciona super como Um emoliente natural E condicionante Além de conter vitaminas Aminoácidos Que ajuda super aí Nos nossos cabelos cacheados Então você coloca Duas colheres de sopa De mel De abelha Vou estar utilizando Essa ampula Essa ampula, gente Ela é maravilhosa Pra pós-química É de óleo de argã É uma ampula maravilhosa É uma ampula maravilhosa Pra manutenção dos fios Ajuda aí pra quem também Utiliza progressiva Ela protege O cabelo liso Enfim Vocês sabem que eu utilizo Super, né? O óleo de argã Óleo de argã Para cabelos cacheados É uma salvação Carla, eu não acho Essa ampula Gente Coloca o óleo de argã Que vocês acharem Vou estar colocando aqui, ó Toda essa ampula Vou colocar aqui Pra gente ver Mais ou menos a cor dela É bem transparente, ó Bem transparentinha Vou colocar Essa ampula todinha Nesse pré-pulta, gente Pode colocar Uma ampula toda Não tenho, Carla Óleo de rícino, gente Substitua com óleo de rícino Vamos estar mexendo um pouquinho, gente Ó A nossa misturinha Ó, como fica Agora vamos para o nosso próximo ingrediente Eu vou estar colocando A baba da babosa A babosa é super hidratante também Ajuda super a combater O ressecamento dos fios Além de deixar Os fios mais grossos Além de deixar os fios Bem mais resistentes E fortes Vou estar colocando Uma colher Vocês coloquem Ou de sopa Ou de chá Muitas pessoas falam Que essa é de sopa Outras pessoas falam Que é de chá Então coloquem Uma de sopa Ou de chá Tá bom? Não vai fazer Mal Vocês colocando Essas medidas Vou estar utilizando Um creme base, né Lógico Pre-pure Creme base Esse amasterol Que já contém também aí É a babosa E o depantenol Então ele é maravilhoso aí É sem silicone E sem parafinas Eu vou estar colocando Ele aqui todo Tá, gente Depois eu vou passar Ele pra cá de novo Por que que você não Colocou aí dentro Do potinho direto? Não tem como Vocês estarem vendo, né Aqui, gente A gente mostra Tudo certinho Tá? Agora eu vou estar Misturando Gente E nessa Colherzinha aqui Eu coloquei Dez gotas Do óleo de melaleuca O óleo de melaleuca Já é famoso Aqui em nosso canal Ele ajuda A nutrir os cabelos Ele auxilia Aí no tratamento De ceborréia E caspa Que a nossa Próxima receitinha Vai ser por couro cabeludo Ele também é rico Em vitamina C Que ajuda a nutrir E dar vigor Aí aos fios Tá? Eu coloquei Dez gotinhas dele Tem problema de caspa Ceborréia Dermatite Acompanhe o canal Se inscreva Que a próxima receitinha Vai ser maravilhosa Prontinho Já passei aquela Misturinha Pra esse frasquinho Tá, ó E ele é bem econômico Bem legalzinho Vou estar mexendo E está pronto Gente O nosso Pré-shampoo Fortificante Vai ajudar Super aí A estar Hidratando Nutrindo Protegendo Seus cabelos O pré-shampoo Tem essa Proposta De estar aí Ajudando A proteger A formar Uma película Nos seus fios de cabelo Contra a agressão Do detergente Que contém Nos xampus Então vocês Irão estar Passando Essa misturinha No cabelo Aguardando 20 minutos E lavando Seus cabelos Como de costume Com seu xampu E fazendo A sua rotina Capilar do dia Gostou da diquinha? Não se esqueçam De estar se inscrevendo No canal Ativando O sininho De notificações Deixando O seu like E também Compartilhando Essa dica Maravilhosa Com o seu grupo De WhatsApp Facebook Instagram Bom Vou ficando Por aqui Deixando beijos No coração De vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo